Tente se lembrar quantas vezes ocorreu somente nesta semana de você desejar fazer algo estar efetivamente comprometido a não se distrair mas, quando menos você espera, o seu corpo estava efetivamente naquele lugar mas a sua mente já tinha ido embora saiba que a distração é o que ocorre quando o seu cérebro está desconfortável com algo mas é sim possível controlar e é exatamente isso que eu vou te mostrar no capítulo de hoje se isso é importante para você, então, sempre dê na curtida e vamos embora para a discussão Fala pessoal, André do Benfauro, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental e criador do método Foco Extremo hoje nós falaremos sobre o mecanismo atencional do seu cérebro por que será que nós perdemos tanto o foco e mais ainda, o que nós podemos fazer para ter mais controle sobre ele no fundo, o cérebro, ele tende a ir naturalmente para aquilo que confere mais prazer nós somos seres hedonistas hedon é uma palavra que vem do grego e significa prazer e é isso que nós somos, pessoas que constantemente buscamos prazer especialmente porque, no momento em que a gente atinge prazer o nosso cérebro libera dopamina, que é o nosso neurotransmissor do prazer e parte do mecanismo de aprendizado do nosso cérebro é exatamente repetir aquilo que nos confere prazer aquilo que talvez a gente se sentiu bem por ter feito ou ainda alguém elogiou o que nós fizemos ou ainda a gente sente o quão importante é aquilo que acabou de ser atingido é exatamente nesse tipo de situação que a gente sente prazer e essa liberação faz com que o cérebro queira mais disso a gente queira repetir isso e essa é inclusive a base da teoria behaviorista no fundo, repetir algo que de alguma maneira nos gerou prazer e por outro lado, evitar as outras coisas que nos afastam desse prazer e aonde então o foco se encaixa dentro de tudo isso saiba que as distrações, elas conferem prazer é aquele momento em que você está tenso com algo que você tem que fazer e aí você olha pra uma notificação no celular e é uma mensagem de um amigo seu dizendo algo isso faz com que você sinta uma microdose de prazer ou ainda, você tem algo a fazer e aí você fala, não, eu vou tomar um cafezinho isso é uma distração e a gente vai acumulando distrações e distrações e distrações porque elas nos geram prazer é por conta disso que a gente repete uma atrás da outra seja uma rede social, seja pensar em alguma outra coisa ou seja, distrações externas e às vezes também distrações internas e ambas nos prejudicam no fundo, tudo aquilo que não te confere tração é distração e é por conta disso que tração é como se fosse um carro um carro que tem tração ele acelera e ele anda um carro sem tração ele acelera gasta energia gasta combustível gasta o pneu mas ele não sai do lugar ele fica patinando é exatamente isso a distração é usar o seu tempo usar a sua energia pra algo que não te coloca adiante não te coloca na direção que você se propõe a ir portanto, tudo que não é tração é distração o grande problema disso é que quando a gente começa a acelerar ou seja, a gente coloca tração na direção do que a gente se propõe a fazer e invariavelmente existe aquele momento que a gente cansa que surge alguma distração que faz com que a gente queira desviar a nossa atenção é exatamente o momento de desconforto não há como você focar, estudar de repente por 5, 6, 7, 8 horas seguidas sem nenhum tipo de desconforto é na hora que surge o desconforto que o seu cérebro desvia a sua atenção para uma distração porque ela é prazerosa ela é muito mais agradável e é exatamente por conta disso que as distrações sempre aparecem no meio do caminho quanto mais frágil é o seu cérebro ou seja, quanto menos preparado menos resiliente você for mais você vai buscar distrações porque mais vezes você sente desconforto e as distrações, elas estão simplesmente em todos os lugares inclusive dentro de nós mesmos às vezes a distração é sim uma notificação que chega no seu celular mas às vezes a distração é você pensar em alguma outra coisa vem à mente um pensamento diferente daquilo que você tinha a fazer de repente uma nova ideia e você começa a se animar com aquela nova ideia por conta disso, nós costumamos ter muita iniciativa e pouca acabativa porque antes de acabar surgiram infinitas outras ideias no meio do caminho esse é um tipo de distração mas as distrações são das mais diversas às vezes é simplesmente o desejo de você ir tomar um cafezinho às vezes as redes sociais o grande problema é que a gente vai com muita velocidade para as distrações mas a gente às vezes tem uma grande dificuldade de voltar por conta disso às vezes as distrações são como grandes buracos negros a gente entra com velocidade mas sair dela não é tão fácil assim e o que eu ensino é que muitas vezes é impossível não ir para a distração afinal, um desconforto no seu cérebro naturalmente vai fazer com que ele busque alguma alternativa neste caso, a distração é uma delas agora, o grande problema não é nunca ir para as distrações o problema é ir com velocidade e voltar com muita dificuldade fazer com que o processo de ida seja imediato agora, o processo de volta esse é complexo demais e é exatamente isso que tem de acontecer com as pessoas e por conta disso é muito difícil manter o nosso foco em geral, eu vou repetir esse ponto porque ele é essencial é muito rápido e é muito fácil ir para a distração agora, é muito demorado e é muito difícil voltar para o nosso foco por conta disso muitas pessoas vão para uma distração e nunca mais voltam vão para uma distração e de repente conectam com outra distração e aí outra e outra e outra e aquilo que ela tinha se proposto a fazer fica simplesmente para nunca chega no final do dia e ela fala, nossa, eu tinha que ter feito aquilo e eu nem sequer me lembrei eu me lembrei agora que já não dá mais tempo fica para amanhã o que então você precisa fazer é efetivamente tornar difícil e lento o processo de você se distrair criar barreiras, fortalecer o seu cérebro treinando para que ele demore mais para acessar a distração imagine só o que aconteceria com você se o processo de acessar a distração fosse lento e difícil e essa volta para o seu foco fosse rápido e fácil você demoraria para ir para uma distração mas quando você chega lá você volta rapidamente então é um processo em que a distração não te faz efeito algum porque você vai e volta vai e volta diferente das pessoas que vão para a distração e ou elas ficam na distração ou conectam com uma outra distração num ciclo que não tem fim e é exatamente isso que eu ensino nos treinamentos do Brainpower eu vejo muita gente dizendo por aí que você vai ter foco e nenhuma distração vai te afetar isso não existe o cérebro precisa de mecanismos de escape essa é uma das alternativas que o cérebro possui porque quando existe o desconforto ele busca uma alternativa que minimize aquele desconforto e sim, as distrações elas tendem a acontecer e saiba que a cada vez nós teremos mais distrações mais velocidade mais informações mais notificações mais aplicativos o mundo está se tornando mais rápido então não queira eliminar as distrações queira, aí sim, fortalecer a você mesmo queira treinar o seu foco afinal, foco é a única forma que nós temos de dar valor ao momento presente de dar valor ao nosso tempo no planeta Terra e tempo é o seu recurso mais escasso e o mais valioso de todos não importa quão rico você seja mas você nunca vai conseguir comprar o tempo de volta ainda assim, eu vejo muitas pessoas simplesmente desperdiçando o seu tempo as pessoas em geral protegem as suas posses os seus bens elas colocam chave senha dupla segurança e um monte de coisas mas o tempo esse não ele fica aí à disposição para que outras distrações outras pessoas roubem ou até a gente mesmo desperdice de forma aleatória então treine e force manter o seu foco naquilo que você precisa fazer mesmo quando uma distração puxar a sua atenção e eu te garanto que esse não é um processo fácil mas vale a pena agora se você quer ajuda nesse processo conhecer o seu cérebro conhecer mecanismos ferramentas e técnicas para você fortalecer dia a dia com constância com intensidade o seu foco então esse é o momento porque nesta semana nós abrimos as inscrições para o laboratório do Brain Power do foco extremo e isso acontece por alguns dias então se você entrar nesse endereço que está aqui brainpower.com.br barra foco extremo enquanto as inscrições estiverem abertas você vai para uma página que vai ter um vídeo explicativo de como o laboratório funciona como esse treinamento funciona como é a divisão quais são as aulas e eu fiz questão de vir aqui te avisar porque esse é um momento importante para muitas pessoas que realmente querem levar a sério e querem aproveitar para treinar o seu foco e garantir um melhor uso de si próprio em última instância um melhor uso do seu tempo esse é um treinamento que ele é dividido em duas metades de uma forma bem prática a primeira metade é para você aprender a proteger o seu foco para nada mais te interferir e aí sim depois disso depois de protegido o seu nível de foco atual aí a gente vai para a segunda metade que é para expandir o seu poder de foco e aí sim você conseguir focar com mais intensidade com mais duração com mais profundidade então se você quer mudar os seus padrões você precisa agir e entender como o seu cérebro funciona e como você pode sim treinar e fortalecer o seu espaço atencional afinal se você não fizer nada o cérebro tende a simplesmente continuar repetindo os seus padrões o nosso cérebro é uma grande máquina de repetição de padrões porém você é maior do que o seu cérebro se ele repete padrões que você foi implementando conscientemente ou não ao longo da sua vida que tal agora alterar esses padrões de forma consciente de forma estruturada dia a dia através de um treinamento da mesma maneira que você lá atrás programou o seu cérebro talvez ali de forma aleatória então sim você pode reprogramá-lo para que ele comece a repetir novos padrões padrões de muito mais produtividade padrões de muito mais foco agora isso só é possível com um tripé que eu considero essencial conhecimento ferramentas corretas e a sua vontade de mudar se você tem vontade de mudar conte comigo para te entregar o conhecimento e as ferramentas para isso acontecer esse é o convite para você então aprender de uma vez por todas a bloquear e proteger o espaço atencional e mais do que isso expandir o seu espaço atencional para você conseguir ter mais foco mais intensidade mais profundidade afinal os impactos de uma pessoa com mais foco conseguem ser vistos nas mais diversas áreas mais produtividade mais memória mais criatividade então vamos embora eu te espero aqui nesse link para contar mais detalhes brainpower.com.br barra foco extremo entra lá que eu explico como tudo vai funcionar e te espero dentro do treinamento já com a nossa primeira aula no brain no game até lá eu te espero